Eu tenho novidades. As minhas formigas finalmente saíram do tubo. Deixei ele viradinho desse jeito pras formigas ficarem mais desconfortáveis. E elas começaram a ir para o formigueiro novo. Mas infelizmente não consegui filmar a rainha entrando. Porém aconteceu algo muito curioso. Um grupo de operárias estava lutando pra não deixar o tubo. Brincando de cabo de guerra com os bebês. E isso acontece porque são as operárias que escolhem onde elas vão morar. E às vezes entre elas existem algumas intrigas. Já que um grupo A não quer deixar a antiga casa. E o outro grupo B fica falando que elas precisam sair. Então quando o grupo B vai lá e muda as larvas de lugar. O grupo A pega as larvas e traz de volta. E elas podem ficar nisso durante muito tempo. Até que um grupo ganha das outras. E todas aceitam a escolha. No mundo das formigas a vontade da maioria sempre vence. A vontade da maioria é a vontade da colônia. Felizmente depois de um tempo todas saíram do tubo. E eu fiquei bem feliz que deu tudo certo. E agora vamos dar uma olhada dentro do formigueiro. Olha só a rainha bem ali. Todas as operárias estavam bem agitadas por conta da mudança. Mas acho que elas estão mais aliviadas agora que vão estar no escuro. E também em um ambiente um pouco mais agradável. Aliás eu já gravei isso faz um tempo. Então eu tenho mais novidades.